Elas procedem, são emendas que tentam fazer uma adequação da emenda, a emenda número 1, e a emenda número 2, ela faz também uma adequação ao artigo 2º. O nosso parecer é pela aprovação da emenda número 1, que diz Suprima-se a expressão e estaduais da emenda do PLC 180 de 2008. Entendemos que é importante... Senador, só para esclarecer, a emenda número 1 é a emenda de redação de V. Exª. A emenda número 2 é que é do senador Aloysio, a emenda número 1 é a emenda de V. Exª. Deixa o assessor terminar, que aí eu começo. A emenda número 1 é de autoria de V. Exª, a emenda de redação da relatora. A emenda número 2 é a emenda número 1, que é do senador Aloysio Nunes, e aí a V. Exª tem que dar parecer favorável ou contrário. Então, Sr. Presidente, eu estou acatando parcialmente a emenda número 2 do senador Aloysio Nunes, e vou dizer por quê. Primeiro, estou acatando a supressão da emenda do PLC, onde diz e estaduais. Então, suprimir e estaduais nós estamos acatando. Eu estou acatando. Onde diz, suprima-se a expressão, tendo por base o coeficiente de rendimento obtido por meio da média aritmética, das notas ou menções obtidas no período, considerando-se o currículo comum a ser estabelecido pelo Ministério da Educação e Desporto, constante do capítulo do artigo 2º do PLC 180 de 2008, substituindo-a por meio do processo seletivo vestibular específico para os estudantes que atenderam os requisitos desta lei, esta parte da emenda nós não estamos acatando pela seguinte razão. Primeiro que nós entendemos e concordamos com o parecer do senador, mas há um acordo com o governo de suprimir o artigo 2º e seu parágrafo do projeto de lei. Se o governo vetar o artigo 2º e seu parágrafo, é importante porque evita que o projeto retorne para a Câmara dos Deputados. Se a emenda for aprovada do jeito que está, o projeto retornará para a Câmara dos Deputados e queremos evitar que o projeto retorne para a Câmara. Então, já construímos com o governo um acordo de vetar o artigo 2º e seu parágrafo. Portanto, o nosso parecer é pela aprovação parcial da emenda, apenas aprovando a supressão e estaduais e rejeitando a segunda parte da emenda. Este é o nosso parecer, Sr. Presidente. Em discussão a matéria, para discutir a matéria, se inscreve. Calma, para discutir a matéria, se inscreve. Senador Aloysio, senador Lobão, senador Pentaques, senador Dornelis. Tenha a palavra o senador Aloysio como primeiro orador inscrito. Deixa eu ordenar aqui. Sr. Presidente, senhoras e senhores senadores, ilustre relatora, A minha posição em relação ao projeto que está sendo apreciado pela comissão, Sr. Presidente, é uma posição contrária. Eu sou favorável, sim, ao projeto de lei do Senado, de autoria do senador Álvaro Dias, rejeitado pela eminente relatora. O projeto do senador Álvaro Dias estabelece uma norma muito clara e simples. Ele reserva 20% das vagas das universidades a alunos que têm um nível de renda, oriundos de família com renda per capita, de até um salário mínimo e meio. É uma chamada cota social. Eu sou favorável a ações afirmativas e creio que, nas condições brasileiras, a cota social teria um enorme, um efeito enormemente benéfico no sentido de promover a inclusão de alunos pobres e que, não por circunstâncias da sua vida, não puderam ter a trajetória escolar que alunos provenientes de famílias mais abastadas tiveram. Quem conhece a história do Brasil, e todos nós conhecemos, sabe que existe uma presença mais forte de negros, de negros, pardos, entre as camadas mais pobres. Qualquer exame de natureza estatística, qualquer estudo, revelaria essa, qualquer estudo sociológico, revelaria esse dado. Mas eu não quero me referir à estatística, quero me referir ao caso pessoal de um aluno branco, pobre, que poderá se ver preterido porque o fato de ser branco, e nós sabemos que branco no Brasil é uma categoria discutível. Eu tenho uma filha, a minha filha mais nova, ela tem sangue negro nas veias. O seu avô, o professor Valfrido Moraes, era negro, ilustre historiador baiano, era negro. A minha filha, os seus traços fisionômicos não mostram que ela seja afrodescendente, mas é, com muito orgulho para nós. Era uma moça linda. Agora, eu não vejo porquê fazer essa distinção de natureza racial, sinceramente. Eu preferia manter, adotar o princípio da renda. Pobre, seja branco, negro, índio, pardo, teria direito a uma porta um pouco mais aberta na universidade. Essa é a minha opinião. Todos nós sabemos, quem estuda a história do Brasil sabe também, a conexão profunda que existe, por exemplo, entre latifúndio e escravidão, como fatores de desigualdade social seculares no Brasil. A escravidão é, efetivamente, uma marca profundamente negativa na fisionomia brasileira. Deixou uma marca negativa nas relações sociais, embora tenha nos permitido incorporar a nossa cultura à cultura negra. Mas ela deixou uma marca, do ponto de vista social, profundamente negativa, assim como o latifúndio, que gerou o minifúndio, especialmente nas regiões do Nordeste, onde se concentram famílias e famílias de brancos pobres, muitas vezes de olhos azuis, descendentes de holandeses. Então, eu sou favorável ao projeto do senador Álvaro Dias, que estabelece o princípio da cota social. Por essa razão, eu me afasto do entendimento da senadora, ilustre relatora da matéria. Agora, tendo a sua excelência, a relatora, favorável à emenda que apresentei, no caso de ser aprovado, para o caso em que o projeto seja aprovado, eu não vejo por que o Senado abriria mão da sua prerrogativa de aperfeiçoar um projeto que veio da Câmara. Assim é o processo legislativo brasileiro. Por que nós vamos atribuir à Presidente da República, na ocasião da análise do projeto, quando eles chegaram às suas mãos, uma prerrogativa que é nossa, que é aperfeiçoar um projeto da Câmara? Essa ideia de que o Senado não pode alterar, porque senão vota para a Câmara, isso já acontece em relação às medidas provisórias. Nós somos empurrados contra a parede para votar de afogadilho medidas provisórias nas vésperas do prazo da sua perda de validade, porque não pode votar para a Câmara. Agora, esse mesmo argumento começa a ser aplicado sobre matérias dessa gravidade e dessa importância. O Senado não pode mexer, não pode exercer a sua prerrogativa legislativa sob pena de votar para a Câmara. E o Senado, então, diante disso, abre mão de algo que é a sua função constitucional. Então, com todo respeito à opinião da ilustre reladora, já que ela acata no mérito a emenda que apresentei, não vejo razão para atribuirmos à Presidente da República algo que é nosso, que é próprio do Poder Legislativo, que é a capacidade e a prerrogativa e a competência para alterar projetos que venham da Câmara, para aperfeiçoá-lo. Muito obrigado.